Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Orações sem cessar, já estou em casa, já saí, já fiz minha missão, já fiz meu... Tudo que tinha que fazer, peço a você. Nunca deixe para amanhã, que você pode fazer hoje, tá? Você pode abençoar alguém, você pode ouvir uma palavra. Se você pode levar uma palavra, vá. Amém? Aqui, irmãos, eu gostaria que vocês, aqueles que puderem, que não são inscritos, que não são, por favor, hein? Se inscreva no canal, deixe o like, que o like é muito importante para mim, tá? Para o YouTube recomendar meu canal para outras pessoas, para outros canais. E peço, aqueles que já são inscritos, só ativar o sininho, vai lá, clicar em todos, que é muito importante, tá? Em todos. Deixar também nos comentários aí, se gostou, se não gostou do canal. Em que que eu posso mudar ou melhorar, tá? E me segue lá no Instagram também, ok? Se puder, muito obrigada, desde já. Eu gostaria de deixar uma palavra aqui. Logo mais eu estarei fazendo minha outra oração aqui dentro de casa. Que o negócio não está brinquedo, mas temos que orar, tá? Orar sim. Buscar o Senhor em todos os momentos, em todos os lugares. Não levar na brincadeira. Porque tem muita gente triste no dia de hoje. Então, o Senhor diz aqui na Bíblia. Chorar e também com aqueles que choram. Então, a nossa vida, nosso momento, a gente não tem que procurar as pessoas só quando elas estão felizes. Não. A gente tem que orar. E agora, o que a gente tem que fazer? Intercessão, oração, clamor. Chamar pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, que é Ele que vai vir. Nos revestir aqui. Nessa guerra fria que nós estamos tendo. Contra esse mal que está assolando a terra. Amém? Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu vou ler uma palavra aqui. Jesus declarou em Lucas 11, 34. Depois aí eu vou fazer uma explicação rápida aqui. Eu já fiz uns videozinhos rápidos lá da rua, né? Que eu fui. Mas esse aqui é um pouquinho. É o oração sem cessar mesmo. É o do canal direto. Os outros também. Jesus declarou em Lucas 11, 34. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mas, se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Isso foi o Senhor Jesus Cristo que declarou lá no livro de Lucas. Dr. Lucas 11, 34. A candeia. Amém? Agora, eu tenho aqui... É... Outra palavra que ele deixou aqui, irmão... Que foi... No... Foi dita pelo... Citada por Paulo em Filipenses, 4.8. Capítulo 4, versos 8. Quanto mais... Quanto ao mais, irmãos... Tudo o que é verdadeiro... Tudo o que é honesto... Tudo o que é justo... Tudo o que é puro... Tudo o que é amável... Tudo o que é... De boa fama... Ah, não vi quem estava aí... Para desejar... Seja bem-vindo ao canal... Tudo o que é de boa fama... Se há... Alguma virtude... E se há... Algum... Louvor... Nisso... Pensai... Amém? Agora aqui... Eu vou dizer... Segundo... A Bíblia... A Bíblia... Os olhos são a janela... Da alma... Para nós... Não é? É pelos nossos olhos... Que nós vemos tudo... Os olhos são as janelas da alma... Sim... Nós vemos tudo... O que nós vemos... Vai para a nossa alma... E o que será... Que você tem colocado... Em sua alma... Você sabe? Então... O que é que você tem colocado na sua alma? É igual eu acabei de falar aqui agora, né? Eu estou com a Bíblia... Eu estou com o Bíblia... Eu estou com um monte de coisa aqui... É... Nós estamos... Em dias... De guerras... Tá? O inimigo é invisível... Tem pessoas sofrendo... Tem pessoas lutando... Dentro do leito... Dos hospitais... E... Ficou... Nós estamos no final do ano também, gente... Hoje já... Vamos botar 29, né? Porque isso aqui vai... Para o ar, né? Altas horas... Então... É... 29 de dezembro... Aí todo mundo pergunta... Ah, mas é final de ano e tal... Mas o povo... A maior parte... Não está preocupando... Gente... Não está ligando... Está abandonando essa palavra aqui... Que eu acabei de falar... Que os nossos olhos... É a janela para o nosso corpo... Nós temos que procurar ver... O que está acontecendo... Para a gente orar... Falar com o Senhor... Buscar mais no Senhor... Tá? É tempo de guerra... Em tempo de guerra... É tempo de lutar... Não é tempo de você cruzar os braços... Esperar, não... É tempo de você lutar... Crer no Senhor... E lutar com toda a sua fé... Com toda a sua armadura que Ele nos deu... Você vai lá no livro de Efésios... E você sai de lá armado... Pronto para a guerra... É... Tá? Então... Eu digo... Vamos buscar no Senhor... Vamos acreditar... Que Ele é... Ó... Eu vi uma palavra linda... Os louvores lindos... Tá? Vamos lá no meio da rua... Lá na praça... Saí de uma reunião... Fui para lá... Parei... Porque assim diz na Bíblia também... Onde tem um... Dois ou três... Falando em meu nome... Eu paro ali... Estou falando... Pode ser um... Estou falando no nome do Senhor Jesus... Epa... O som me chamou de longe... Falei... Vou para lá... Fui... Deixei uma mensagem também... Que isso é importante, tá? É você... É você... Fazer... As coisas... Para o reino do Senhor... Não para se aparecer... Não para você... Para dizer... Ah... Que eu sou isso... Eu não sou nada... Eu sou Carmélia Nunes... E peço ao Senhor... Que me dê saúde e vida... Para mim poder... Levar o ídem... O nome dele... Aos quatro cantos do mundo... É o que eu sempre falo aqui... E que meus olhos... Sejam... As janelas mesmo... Sejam as janelas... Para o meu corpo... Para mim poder ver melhor... É... Você também... Aí do outro lado... Tá bom? Então... Eu vou ficando por aqui... E peço a vocês... Estejam em oração... Estarei orando logo mais... Não peço que eu não vou orar não... Porque eu vou... Vou orar... Vou ver... Responder alguns comentários... Tá? E... Aquilo que eu já falei... Gente... Não custa nada... Deixe um like... Tá? Ative o sininho... Quem não for inscrito... Deixa... Vai lá na inscrição... E se inscreve... Quem foi inscrito... Não precisa se inscrever... Você já tá no canal... Porque se você for se inscrever de novo... Você acaba... Saindo aí... É um a menos no canal... Tá? Então... Deixa assim... Vai lá... Deixe um like... Um joinha... E ativa o sininho... E... Deixe um comentário... Uma palavra... Dizendo... O que que você acha... O que que você não acha... Se você precisa de uma oração... Que as minhas orações que eu faço... Não é falada... Aqui em rede social... É falada com o Senhor... Com o Espírito Santo... E Deus... É Ele... Tudo é com Ele... O que que eu vou vir aqui falar aqui? Não... Eu vou falar pra Ele... Amém? Faz o mesmo... Fale com Ele... Procure Ele... Agora... Não deixe pra amanhã... Não deixe pra depois... Que depois não existe... Talvez também não existe... Tá? O negócio é agora... Fé... 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 Muita fé no Senhor Jesus Cristo... Amém? Que Ele vai dar o livramento... Você vai receber uma benção... Que você pensa... Que está sendo difícil... Que está sendo difícil... Esse negócio aí... Que você está... Mexendo... Que... Você não vai conseguir... Para de... Achar que você não vai conseguir... Que quanto mais você achar que você não vai conseguir... Você não consegue... Tá? Pense assim... Tudo eu posso naquele que me fortalece... Que é o Senhor Jesus Cristo... Amém... Glória a Deus... Amém... Fica aí... Participa aí com a gente... Tá joia? Aqui... Tudo eu posso naquele que me fortalece... Eu creio... Aguarde... Porque o tempo de Deus não é igual o meu e o seu não... O tempo do Senhor é diferente... Ele nos dá oportunidade... Tudo Ele nos dá... Mas nós temos que esperar nele... Esperar e confiar nele... Que a nossa vitória vai chegar... A nossa hora vai chegar... Todos os projetos... Os sonhos... Aquilo que você está imaginando e idealizando aí... Que está esperando há muito tempo... Problema e injustiça... Ou seja lá qual for o seu problema... Certo? Que Ele vai resolver... E quando eu falo aqui em oração... Eu não oro só por quem está no seu hospital... Nem nada não... É... Pessoas que se encontram desempregadas... Tá? Tem tanto... Vocês nem imaginam... Como nós... Seres humanos... Damos... Trabalho aqui na Terra... Porque tudo... Porque tudo... Trabalha assim... Para o reino do céu... Porque tudo nós vamos buscar nele... Mas acontece que o nosso Deus é amor... Ele aceita... Com carinho... Quando nós... Clamamos... Chamamos... E pedimos... Que nos... Buscamos nele... Porque... Ele... Ensinou... Deu sabedoria ao homem... Né? Mas acontece... Que tudo... Ele está presente... O juiz... O advogado... Os médicos... Médicos... Ele é... Tudo... Ele é... Tudo... Não se esqueça disso... Então crê... E para com essa mania... Confia no Senhor... Bote seu joelho no chão... Que se você botar com fé... Com fé mesmo ali... Você está entendendo? Abrir seu coração... Você e ele... Não importa... Ó... Aqui tem vez que passa aqui... Batucada... Passa Congo... Passa carro... E eu não estou nem aí... Eu estou falando... Eu estou orando... Vai passando... Quem está incomodado... Eu falo... Eu estou falando com o meu Deus... Meu Pai... Aquele que me deu a vida... Aquele que... Fez... Maravilhas... Em minha vida... Eu não sei... Nem explicar... Nem tem condições de explicar para vocês... Porque muitos não entendem... Tá? Muitos não entendem... O que Deus fez na sua vida e na minha... Você não entende... Mas tudo... Tudo é ele que faz... Ele está presente... Em tudo quanto é lugar que você está... A partir do momento que você aceita ele como seu... Único salvador... Amém? Aceite... Que você será livre de muita coisa... Creia nas minhas palavras... Creia... Tá? Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo... É em nome dele que eu profetizo... Para você crer nele... Para você falar com ele... Botar seu joelho no chão e falar com o Senhor... Que ele te ouvirá... Isso aí você pode ter certeza... A partir do momento que você tiver fé... Ele vai te ouvir... Ele vai te ouvir... Não pense... Ah... Vou botar o joelho ali... Vou orar hoje... Não! Você pode fazer isso todos os dias... Não tem aquela passagem lá no livro de Mateus também... Da mulher do fluxo de sangue... O que que ela fez? Ela foi por baixo... Se arrastando no meio da multidão e... Tocou... Nas vestes do Senhor... E foi curada... Né? Então tem muitos... Mas muitos... Exemplos mesmo aqui na Bíblia... Que se eu for falar... Não tem Zaqueu... O que que Zaqueu fez? Zaqueu era de estatura pequena... Mas ele precisava... Ele queria conhecer o Senhor... Então ele procurou o lugar mais alto que tinha... Era uma árvore frondosa... E subiu nela... Para ver o Senhor... Jesus Cristo... E conseguiu... Tá? E fez tudo o que o Senhor mandou... Que ele era o homem mais rico da cidade... De dinheiro... Mas ele não tinha o Espírito Santo... Ele não tinha Jesus... Ele não tinha Deus... Ele não tinha nada... Então... Ele se tornava pobre ao mesmo tempo... Não é? O que que adianta você... Ser rico financeiramente... Mas não ter... O... O bem mais valoroso... Que nós temos hoje... Que é... O Espírito Santo de Deus... É o Filho que ele enviou aqui na Terra... Por nós... Se você não tem... Por quê? Porque você não busca... Então vamos buscar e orar... A paz do Senhor Jesus Cristo... E a graça... E não esqueça... Joelho no chão... Olhe... Estarei orando também... Intercedendo... Por todas as vidas... Aquele que não pode se ajoelhar... É aquilo que eu já falo... Sempre aqui... Pode orar em pé... Deitado... Sentado... Você pode ir pra sua cama... Virar... Pro canto... Tá lá orando... Não tem problema não... Porque muitas vezes... Você tá com problema... Não aguenta... Ficar ali de joelho... Deus não quer que ninguém fique ali... Também... Sofrendo não... Ele quer nos ver... Bem... Igual essas passagens que eu falei aqui... Tá? Lucas 34... E lá em Filipenses... 4 ou 8... Grava... Leia... Faz um... Uma alta análise... Não é isso? Então... Procure ver... As coisas... Boas... Boas... Amém... A paz do Senhor Jesus Cristo... E uma... Ótima noite... Uma ótima tarde... Esquece... O que passou... Porque não volta... Espera no Senhor... Espera nele... Tá? Agora... O que passou... Não volta... Agora... Coisas novas... Um renovo... Ele trará... Para mim... E para você... E para nossas vidas... Amém... Paz...